A bola tá comigo, hein, gente? Ah! Ai! Ai! Não! Ai! Aê! Ah, não! Aê! Fala, galera do Family Play! A gente tá aqui com o novo jogo Super Mario Tênis com o Gu, eu e mãe. A mãe nunca jogou esse jogo, mas hoje o Gu já comprou, né? Pelo menos. Ó, então nós vamos jogar Mario Tênis, não é mesmo? Então deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Boa história! Você quer comigo? É. Ó, vamos lá. Rodrigo, eu não perguntei nem... Eu só nem perguntei com quem ele vai. Vamos ver com quem eu vou. Quer comentar? Com quem você vai? Se a mãe ir com a Pitty, eu vou com a Deise. Se a mãe ir com a Deise, eu vou com a Pitty. Eu vou com a Pitty. Então eu vou com a Deise. Tá. Let's go! E eu vou ter que ir sozinha contra vocês dois, é isso mesmo, não é? Ah, peraí, tem um random ali. É, o computador, né? É, o computador. É. Então quer dizer que o computador ali vai jogar. É, o mês de noite. Vamos lá, como que tem que jogar? Ah, mãe, ó, especial e bater com a bola. Ah. Ó, eu ligo e... Ei, Ei, Boo e Pitty. Ei, Boo e Pitty. Pitty e Boo. Bum! 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 Uuuh! Ei, Pitty. Começa por mim? Ah, não entendi. Vai, mãe. Uou! Ah, a mãe tá vizinho. Mãe, você? Mãe já foi craque, hein? Quem tá? Vai lá. Ai, não. Ah, não. Eu confundi. Uou! Vai ver, vai ver, vai ver, vai ver. Taca logo. Vai lá. Acertei. Não se acha muito, não. Sado. Não deixa a bola escapar. O problema de se eu jogar de dois é, tipo, de dois não. Tem alguém no seu time? É que ela não vai deixar se pegar de dois. Ah, não. Matou. Você ainda tá ganhando. Mas eu não quero perder nenhum ponto. Perdeu. Não tem como perder ponto. Não, eu quero que vocês ganhem nenhum ponto. Uau, eu sou muito melhor, hein? Nunca jogou? Quem que joga? Ah, você tá usando. Não consegui. Bom, então é assim, né? Eu tô vencendo, é isso? Ai, tomei uma bolada. Eu não fiquei olhando. Ah, a bola tá comigo agora, gente. Ô, louco. A bola tá comigo, gente. Ah, ai. Ai. Aê. Ah, não. Aê. Aê. Quem tá vencendo? Vocês. Eba. Ah, não. Nossa, que bolado. Perdi. Você tá perdendo, mãe. Vai continuar perdendo. Ah, não. Rei, boa, acertou. Ali. Ah, não. Ah, não. Quem tá vencendo? Vocês ainda. Tá. Vai, pede. Aê. De cara. Mago. Consegui. Boa. Consegui. Ai, estamos empatados. Cada um ganhou um sete, né? Ai, empatadas. Agora a bola tá com o Rei e puxando, gente. Bate, empate. Será? Ai, acertei. Boa. Peraí, acerta. Boa. Ah, não. Boa. Aê. Aê, acertamos. Agora eu e o Hugo tá vencendo, né? Ah, a bola minha. Beleza. Vai, Bu. Aê. Vai, Bu. Não. Não. Uhul. Tem que ver a direção da bola, né? Vai, Bu. Toma. Aê. Aê. Ah, não. A gente só venceu, Hugo. Vai, Bu. Ah, não. Uhul. Empatou. Empatou. Tá dois a dois, gente. Jogue. Jogue. Chega. Vamos lá, então. Que isso? É, mãe. Vai lá, Rei Bu. Toma. Como assim? Ah, ha. O Rei Bu conseguiu. Mas ela tava com medo. Eu me decidia usar o meu. Ah, não. Aguentei o especial. Peraí que eu vou usar meu especial. Já, já. Eu tô ganhando. O especial é... Pipi, pipi. A bola tá com o que? Tá. Tá comigo a bola. Ah, mãe. O que é isso? O especial mais fraco? Olha. Olha. O especial. Ai, mãe. Gu, é só andar. Desvia. 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 Desviai. 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 A gente desviou. Não acredito. A gente desviou. A hora que a bola ir, tem que desviar. Tem que andar. Vai, Gu. Vai. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Eu tô ganhando. Tô ganhando. A noite. Tá lá. Vocês deviam, assim, ter pedido pra vir comigo, né? Ah, não. O time da mãe venceu. O time da mãe venceu. Nós perdemos o gol. Até a gente já... Até a gente já... Jogou a raquete e enjoelhou, né? Alguém vai querer jogar comigo? Não. Não? Eu vou. Ah, achei que você ia querer perder de novo. Não, mas eu ia com o cu de novo. Com o cu de novo. Você vai com o cu de novo? Certei. Vocês vão perder de vim de novo? Não. Então vai lá. Vamos lá. Eu tenho... Acho que a minha é a player 3. Rodrigo, não tem como sair com a mãe. Não. Lógico que tem. Não, a player 1, player 2. Eu, Rodrigo, player 1 e player 3. Eu e você. Nenhum player 4. Player 4 não tá aqui. Ah, não põe aí aleatório, talvez. O que vocês acham? Pode ser aleatório. Eu vou ter aleatório. Eu vou ser ela. Que tal todo mundo... Ah, só vocês dois de novo, junto. Ah, eu vou. Vai com a Tonete. Vamos ao especial dela. Ah, não. Eu vou com o Donkey. Donkey Kong. Eu vou com o Donkey Kong. Você vai com o quê? Valor Jr. Ah, o especial dele é muito forte, gente. Sério. Hoje mesmo eu tava jogando com o Gugu. O Gugu usou ele, o especial e cagou tudo. Rumble estádio. Estádio aleatório. É. É de dia. Agora tá de dia. Sério. Quando eu tava jogando com o Gugu... Ah, não. Pera aí. Por quê? Eu tô com o Digo. Você tá com o... Não, eu tô com o Gugu. Quem que é o Bowser Jr.? Eu. Eu tô com o Gugu. Digo, você tá com... Ah, o Digo tá... Ah, como assim? Você tá com o... Nossa, eu já acertei. Ei, Digo, já começou ganhando já. Bando, né? Vai, mãe. Não, mãe. Você não bateu. Digo, você tá ganhando de nós, Digo. Sim. Tá, vai, vai. Eu não vou deixar... Vou deixar certo. Ele ganha, não. Não, mãe. Hum, gente, eu tô bom. Dá pra entrar na área... Eu quero entrar na área dela. Ah, não. Eu acertei a mãe. Eu acertei a mãe. Não, Gugu, não pausa. O que que é isso? Agora a bola tá com quem? A bola tá com a mãe. Agora... Ah, não. Mas por que eu tô vencendo? Não. Não, mas nós vamos vencer agora, hein, Gugu. É... Vai, mãe, joga. Mãe, não, não, não. Aí, é boa. Não vou deixar, não. A bola nunca fez. Olha o que eu tô bom. Olha o que eu tô bom lá, mãe, Dente. Ah, não, Agulis! Essa tereza foi feia, hein. Tereza feia. Tá dando. Agora que ela vai abrir? Tome. Ai, Gugu! Ai, mãe. Acertou o Gugu, né? Ah, não! Assistente quase especial. Assistente especial, Mera. Eu tô tentando usar. Uu, vou, desviar. Gugu, nós estamos perdendo! Mãe, vamos dar um jeito. Ah não, não acredito nisso. Uhul! Aí sim vai! Vocês tem especial, gente! Vocês tem especial? Consegui! E aí, Nigo? Ah não, vou adivinhar! Tô nem aí pra pagar mais! Adivinha? Eu vou jogar, Gu? Vai, Gu! Vou jogar no Copa-Tropa! Oh, como sou esperto, né? Eu joguei no Copa-Tropa! Vocês venceram? Deixa eu ver... Tá empatado, né? Não tá? Peraí, o Win... Não, o Digo venceu! Vamos lá, mais uma! Pra ficar justo, random... Vamos lá, aleatório! Não dá! Eu vou com a Peach, que a Peach me deu sorte! Eu vou com a Rovalina, que ela também me deu sorte! A Daisy me deu muita... Eu sou o Player 3! O Gu é o Player 1! E o Rodrigo é o Player 2! Não dá pra saber ainda! Eu pedi a Pauline! A Pauline tem especial forte! Ela vai na canta! Ela é a do Super Mario Odyssey! É Super Mario Odyssey! Botei tudo aleatório! Menos as skins, né? Vamos lá, vamos lá! Player 2... Ai... Eu, Rodrigo... Mãe e Daisy! A Daisy é aleatória! A Daisy é aleatória! Que sorte! Cadê que aqui tem 3 princesas? Que que é isso? Não? Não! Esquece aqui! Bebê! Vamos lá! Vai! Vai, mãe! A Daisy! Faz alguma coisa! A Daisy não vai fazer nada! A Daisy não faz nada! Pego! Lança! Ai, a Daisy é muito ruim! A Daisy, hein mãe? Não vai te dar sorte ao mundo! Não vai te dar sorte nada! Caiu aleatório! Não escolhi! Ah, não! A Daisy não faz nada! Vai ficar lá assim, ó! Que raquete linda! É... Fica lá, que raquete linda! Ah, não! A Daisy vai ficar assim, que raquete bonita! Pra quem tá que serve? Minha filha, o Floreno Mário! Já tá dentro do marco! Agora a bola vai tá... Agora tá comigo, hein? Mas tá com zero ainda! A Daisy não tá usando nada daqui! A Daisy só tá... Não! É uma raquete bonita! Ai! É uma raquete bonita! Pra que será que serve? Não! Aie! Vai! Aie! Yeah! Eita! Uhuuu! Mas, ó! Eu vim botar um pensamento grande! Tá bom então! Mas, ó! Seu amor, eu consegui aí... Pegar um ponto aí! Bater! Ah, não! Boa! Boa! Boa, gente! A Daisy não tá... A Daisy tá ajudando mais! É! É! A Daisy tá vindo aí pra gente! Ah, não! Boa! É! A Daisy tá vindo aí pra gente! Ah, não! Boa! O que é isso? O que é isso? A Max Fly! Rosalina! A Max Fly! A aaaah! Espanyol vai ser o... E ai mãe, gostou? Que a Daisy não fez nada na vida? A... A Daisy não fez nada na vida? A aaaaaaah! A aaaaah! A Daisy não fez nada na vida? A aaaah! Mãe, ela só ficou assim, raquete linda! Bem bonito Vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá O que tal do mundo com esse minhas gelatórios? Eu vou com o Bowser Com quem você vai, Gu? Mário, Luigi, olha o Mário aqui, olha Luma Olha a raquete do Bowser A filha da Rosalina É Você vai ter no Mário Galaxy Que a chamada de mamãe, então Tá, a mãe vai com o Bowser O Bowser, o especial dele é forte Se cair de noite, eu sou bom Não, caiu de noite, ó, tá aí Você não dá bom A mãe A mãe dá com o Kamek Mãe, você tá sozinha de novo Sempre eu sozinha, né? Com o LBC, né? Tá, agora tá comigo, hein? Vai lá, Kamek, vai Ah, Bowser O Kamek não tá fazendo nada, né? Ah, eu tô com a minha mamãe E eu tenho que fazer nada Ela solta a mão ali na raquete Mamãe Ela solta a mão aqui, raquete bonita, Daisy Daisy é doidão Acertei Tá Quer dizer que a minha filha não me abandonou Então Não, sua filha não Sua filha tá aqui Comendo, né? Seu filho é melhor Toma Toma Nossa, que difícil Ah, não Vamos acertar também alguma coisa O Kamek Vamos ter um panção lá Mãe, o Kamek tá fazendo alguma coisa? Oi? Ah, é? O Kamek tava numa coisa? Não Não, não tá Agora tá Agora o Kamek tá Ai, que perdoe Não Ah, não Boa Mãe, a mãe não conseguiu fazer um ponto se quer Agora a bola tá com o Kamek, mãe Com quem? Com o Kamek Com o Kamek Com o Kamek Com o Kamek Olha o tamanho desse bicho Acerta ele ali, ó Não, não, não Desviei, boa Desviei Desviei Eu desviei Não Acertou o próximo da ovalina, não Não Mãe, acertei Vencendo Eu ia ao meu Vai, Kamek Até a gente faz na minha vida só Eu e o Igor tá vencendo Tá, você também Mat point Eita, agora Vai lá com a Mãe Ah, atrapalhou esse negócio aí Ah, peraí Eu vou ler na próxima vez Que trinhe Que atrapalhou Ah, eu sou eu A minha tá ganhando A mãe Ou a gente A mãe Ah, não Eu vou acertar Aê Ah, não Aê Dois Dois E aí, mãe Ah Você não pode pegar a bola Mas o Bowser Vai fazer A bola como é que Algum parra Não fui eu Não fui eu Nem eu É alguma coisa do servidor É verdade, é o servidor O servidor deve ter Nossa, tá difícil terminar esse set aqui, né Viu, come aqui, volta Ah, você ganhou ponto Timebreaker Alguma bola tá com você É um set, tipo adicional, né Pode ir tentar pegar a bola Eu só tô aqui Vai lá Eu ia usar o especial Uhul Eu também ia Não, gente, carrega o especial Eu vou usar o especial Também vai Daí não funciona Tá, pelo menos Ainda tá verdinho Ah, uhul Ah, não Quem tá vencendo? Agora, acho que sou eu, né É a mãe Vai, rodinha Focus A mãe tá como menino Eu jogo de menininha Nossa, temo, temo Tá, pega Tá, pega Uhul Eu quero usar o especial Gu, eu uso o primeiro especial Não Eu Tá bom, você usa o primeiro Agora, agarra comigo Aê Aê Ah, ahah Ah, ahah McDonald's Ah, ahah Eu vou desviar Ah, ele jogou fora Vamos Vamos Como é que o jogo... O que? Ele quer usar um salvo especial! Ele quer usar um salvo especial! Eu também... Eu tô ganhando! Ah, será que a gente perdeu? Não! Não deixa! Olha que eu sou boa, hein mãe? Ai! Nossa! A bola era forte mesmo! Ai, quem estão usando? Boa, errou! Errou, acertou! Como é que foi esperto? Gente, eu tô ganhando! Eu não tô acreditando! Vai! A bola era minha! A mãe não tá acreditando! A mãe era pior! Ah, não! Boa! Eu vou usar um salvo especial! Também! Consegui! Tome essa, mãe! Fui eu que usei! Não, fui eu! Consegui! A mina funcionou pra mim! Sim! Ela já ficou verdinho na sua barra! Ah, não! Vamos acertar o camete! Mais quatro pontos pra passar! Só que eles tem que jogar bem, né? Não, não, não! Ah, não, não! Boa! Atenta na bola! Ah, não! Ah! A mãe ganhou! Então, foi isso, não é? É, gente! Quem foi melhor no fim de tudo? Quem foi melhor? Peraí, peraí! A mãe, a mãe! Não, peraí! Eu perdi duas e ganhei duas! Eu ganhei uma! O Rodrigo perdeu duas e ganhou duas! E o Gu ganhou uma e perdeu três! Eu e vocês somos os melhores! E o ca... Não, peraí! Mãe, mãe! O melhor de todos é o computador, né? Porque ele ganhou três e perdeu uma! Por que mais que ficou? Mas... De todos, o pior... O câmera é pior! O câmera é pior! O câmera é pior! Mas tá só! O computador! Então é isso, não é? É! Fui! Deixa o like, se inscreve no canal e... Tchau! Tchau!